Ei, pedreiro, faz um favor pra mim, ó! Que era? Fica aqui no meu bar, cuidando aqui, que eu vou ter que resolver um negócio aqui, o jeito! Não, eu tô fechado! Não, homem! Fica aqui dentro, por favor! Eu vou sair com o camarada, eu vou ficar! Ah, fica aí! Tá bom, atendendo, né? É! Tá bom! Ô, coisado! Oi! Cadê você? O que era? Me paga aqui aqueles duzentos e quão que eu fiquei devendo! Duzentos? É! Me dei! Obrigado, eu vou riscar! Riscar a conta! Tá bom! Riscar a conta! 120, quer do pátio Coisado! Coisado! Hã? Cadê tu? Tô aqui! Tá rouco, é? É, eu tô com a moidinha mesmo! Oxe, bota as caras aqui porque eu quero que te veja! O que é? Quero teu dinheiro! Me dei! Eu vou riscar, viu? Tá com a mão grossa? Vai pagar o... Ô, coisado! Oi! Me pagar os cem reais aqui que eu fiquei devendo! Me dei meu filho! Aí, ó, riscar aí viu? Eu vou riscar, viu? Pois é! Valeu! A porta tá aberta quando quiser comprar! Tá bom! Coisadinha! Opa, rapada, oi Tem lá, meu filho, cadou Bota os três aí que eu tô trazendo Vou riscar, viu? Tá bom, mas amanhã eu venho Quando quiser beber, pode vir Arrombei Ô, coisado, tudo resolvido, viu? Cheguei, deu certo aí? Não chegou ninguém E não? E está parado o começo dessa semana Aqui pro meu bar, viu? Você viu ninguém pra receber? Não, mas a sorte é que eu tenho uns fiados aí pra receber Eu vou esperar aqui, pode ser que eles venham me pagar Já viu? Eu acho difícil, porque Quando eu tava aí não vem ninguém Não vem ninguém? Valeu, viu? Alô! Tchau! Tá! Coisa boa, tu não vai pra não Removar a conta do louco? Nem pensar, tô vendendo fiados mais não Você não paga o que você tá da vida? Eu paguei sim Paguei sim, hoje de manhã, cedo Ah, eu? Sim, eu passei aqui Tudo botando minha cara fora E aí, meu bebê, e aí? E aí, meu bebê, e aí? Pegou e recebeu o dinheiro aí, ó Eu mesmo, não É você mesmo, viu? Agora você não tem mais confio, eu não me lembro, mas não Oxê Qual é a coisa que você tá? Opa! Tá de boa aí, né? Tá de boa Ei, bota uma cerveja aí pra que eu tô... Tô vendendo mais fiados, não A boa, você não paguei a conta já? Não pagou conta mais aqui, não Como é isso é essa? Não Vendo mais não, viu? Tá certo, não Não paga as contas e vem querer beber fiados Bota aí, o meu bebê aí, vai Aqui não tô vendendo fiados mais não Oxê, eu paguei, eu e você já escutava até vendo Eu paguei, eu vim hoje de B6 e tu tá aí com a mãozinha só recebendo assim Não, eu fiquei aqui na frente, é com a mãozinha não Não, não venha com essa daqui não Eu não venho não A coisa eu não pego mais duco nesse parceiro, viu? Bom, e eu que não vendo mais O outro tá vendendo pra não tá recebendo, rapaz Ei Tá vendo outro, Bé? O que era? Já com quem é a rabada que nós combinou? Eu paguei minha conta e a rabada é no outro dia, hein? Não, não tem rabada aqui não, também não Você não pagou a conta não Paguei sim, rapaz Eu paguei um carro da mãozinha, não é grossa, não é a tua, não? Não, porque você sabe que a minha é pequena e fina Tá esquisito esse negócio Oxê, você é robô, viu, bicho? Só esse povo, tudo estranho, dizendo que pagou sem ter pagado aí Eu não recebi nada de ninguém Oi, prenderam isso? Tá juntando dinheiro, macho Pega aí, pega aí, pega aí Eita Tirei na mega cena Não se não dá, menino, foi eu que achei Não, mas não é nosso não, é de duzento, aqui tem mais de oito mil real E o que é que tem foi eu que achei? Não, que negócio eu achei? Aí, cabra tu Não, pra mim não Não teve de mim mesmo? Não, não é meu e nem seu Não, não é meu e nem seu É, não é seu Pra me pegar o padre pro padre guardar na pareda Não, não confio em padre não, o padre é a sala frata Seu padre Oi Ó Cadê a bênção, meu filho? Bênção, seu padre Deus abençoe Ó, padre O que foi? Nós vim aqui, eu e o ajudando, aí nós já fizemos dinheiro aqui no chão Eu queria dividir com ele Aí ele quer dividir, mas o dono com certeza precisa, ó Que isso aqui é... Precisa, com certeza Com certeza o coitado vendeu uma casa, uma motinha Aí eu queria saber se o padre tem condição, guarda esse dinheiro lá Guardam Se aparece, o seu dono, o senhor entrega. Eu guardo, viu? Aposto a outra. Se o dono aparecer, eu entrego aí. Pronto, aí qualquer coisa, nós manda buscar lá se nós... Isso, vocês estão fazendo certo, a coisa é certa. Cuidado, não faz dinheiro. Tá bom. Pode deixar comigo. Ei, seu padre, ei, seu padre. Eu perdi um dinheiro aí, um filho lá na rua tirar o dinheiro de minha mãe que era pra pagar os negócinhos ali e perdia. Era muito, não achou, não era muito, homem. Só que tivesse achado, eu entrego agora, homem. É, então, meu Deus do céu. Vai procurando. O que é que eu vou dizer ainda quando eu chegar em casa, homem? Ah, eu não sei, não. Você não está falando aí, mas o que é que você acha aí. O senhor vinha de lá, homem. Mas eu não achei, não. Eu já desci até lá embaixo e não achei esse dinheiro, homem. Se eu achasse, eu lhe entregar. Poxa, tá bom, então. A pão roa ali, subir ali pra esse eu acho, pra eu chegar em casa. Ah, vem, marido. Mais pra frente. É, então, meu Deus, me ajuda aí a achar esse dinheiro, homem. Peraí, mas o que é isso aqui? Um botijinho, mano. Eita, agulha. O que é que tem essa botija aqui? Oi, oi, vamos dividir meia meia meia, viu? Meia meia meia. Pega essa joia aí pra tu. Oi, tem que ter um lití de cana, bicho. Eita, agulha. Tomara que o presidente não venha esse serviço aqui. Ele vem, nós estamos roubados. Segura aí. Não é que segue teu rosto. Oi, oi. Que velho tem isso aqui, irmão? O que é? Sem caralho. Nada, não pode nem estar cochichando aqui mais aqui. Ó, se for vai acabar com essa desconfiança aqui, eu vou lá dizer alguma boa aqui e curta e boa. Já era. Eu não vou mais trabalhar mais pra você, nem eu, nem ele. E nós não precisamos mais desse serviço, seu chato aqui. Talvez nós não travesse até com caralho. Olhem pra nós, cara, desconfiado, viu? Não traz um café pra cá. Não traz café. Miserável, viu? E corno. Tu é muita corno, viu? Não me fale e basta que o corno escuro. Ih, Antônio, aí? Ó, pra tu ficar logo sabendo, viu? Toda noite, quando tu sai de cá pra ir lá tomar um lá no balaio, eu pulo teu muro e vou lá pra dentro da tua casa. E eu vou de tarde. Tá bom? E o serviço? O serviço aí, se você quiser, você acabe. Você termina. Muito bom. Vamos pra você, mas tem um serviço pra nós. Bora, 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 bora. Não é, chefe? Eu tenho certeza que esses fila da gai tá achando alguma coisa aqui. Eu vou descobrir. Ei, Cervento, traga a galinha aí. Aí. Cervento, mal educado do troço, viu? Ei, ajudante, traga o cachorro. Aí. Oxe, que Cervento, mal educado é esse? Ei, Cervento, traga a treina aí. Ô, poiqueira aí, ó. Oxe. Dois ajudantes, tu tá valendo por um. Tô gostando. Ei, Cervento, traga a cunha aí. Aí. Cervento, aí. Cervento, traga o troço. Testar, vou pagar vocês. Testar, não vai ficar assim, não. Rapaz, que hora é essa, hein? Rapaz, né? É 4,50 já. Deixa eu prender marca pra mim pagar, não. Não vai pra ir embora. Não. Eu tenho menos obrigação, mano. Até esse cara não tem essa horária todinha assim, não. É louco, velho. Vou botar. Vou botar. Vou pagar mesmo. Não é assim não, viu? Não quero que eu tenha direito na sua mão. Vem cá, vai se conversar. Era do jeito que eu ia dar de peixe. Como é que eu pego o jogo dele? A gente jogou em minha boca. Como é que eu pego o pagamento com essa cinha e joguei da gente? Misturou o meu com o dele. Quanto é que eu saber o meu? E as ferramentas? O que é que tem ferramentas? Quando vocês iam me entregar, não é rogando? É do mesmo jeito. É ruim com ruim. Se vocês quiserem educação, vocês também tem que entender. Bom. Pode deixar as ferramentas aí, já era, viu? Olha o mais serviço do outro canto. Não, não é essa aqui não. Ela misturou com o meu, que ela tá me roubando já, ó. É o seu mesmo. Dividido, dividido. Dividido, 5 dias, 5 dias. Aí. Ah, bonito mesmo. Tá vendo, quer que dá? Pra acabar mais, ficar bem justo. Acaba, trata, trata. Faz o bem, faz o bem bem ruim, acaba não fácil. Ó, dá isso aí mesmo. Vamos embora. Deixa esse serviço aí dele aí. Vai ficar bem cheinho, viu? Ó. Opa. É, ajudando, vai lá falar com o menino ali, que ele vai começar hoje, viu? Vai começar hoje? É, ensina ele lá, dê um serviço a ele lá, viu? Aquela casa não precisa trabalhar mais nós. É, eu arrumei um serviço pra ele, porque aqui precisa de outro ajudante. Não precisa de ninguém aqui não, me dá conta. Não, pode ir, vai lá, ensina ele lá. Nem quer trabalhar, fica achando ruim que eu boto outro. Vai ver agora, vou tentar sair, quando ele tiver bem prático, eu mando ele embora. O presidente, sem fruto da gota, arruma outro cava, dizem que eu não trabalho, que eu faço meu serviço excelente, arruma aquela trepeça ali pra eu perder meu serviço. Ele vai trabalhar mais que eu e ele vai me dispensar. Pera aí que eu sei uma historinha bem bonitinha. Olha aí, cava aí. Primeiro. Bom dia. O que é o dia que eu tenho que fazer aqui, hein? Rapaz, o presidente me mandou dar um recado a tua. Ele disse que não ia pra essa mais turma, não. Ele disse que o ganho aqui tá pouco, a obra já tá parando, nem o patrão tá pagando nós mais. O serviço tá pouquinho, 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 só vai dar pra nós dois. Só pra ele e ele. Mas vamos, tava precisando desse serviço aí, ó. Não, mas só tem esse ganho mesmo, só tem, dá pra eu e ele, mago. E olha, se o patrão pagar, como tal, quebrado. Aí eu disse pessoal, tudo isso, que pode ir embora. Tá bom, entendeu? Pode ir se embora lá. Ai, ir se embora, carniça. Olha a cara do bicho. Nem cara de trabalhador tem. Acaba a gente dizendo, né, eu queria ir no serviço, o serviço. Ai, pra tua casa, o serviço aqui é meu, ninguém tem minha área aqui, não. Foi que eu vou, homem, foi, foi embora. Se embora? Não arruma, acaba preguiçoso pra trabalhar lá, ó. Foi se embora, mostrei o serviço lá que tinha pra fazer, disse que não queria não. Foi não. Pra quebrar pedras, eles preferiam estar em casa, mulher sustentando ele com bolsa família. Você não quer ir no trabalho, não? É não, de jeito nenhum. Eu, pela real, homem, fica no serviço aí, o serviço é bom, só tem isso daí, dá pra nós crer aqui. Eu pensei que você trabalha pra provar. Não quer não. Acaba preguiçoso, não. Mas foi se embora. Foi se embora, disse que não presta esse serviço. Ele disse pra ganhar 60 reais num dia, eles preferiam estar em casa, balançar, morrer, esperando o bolsa família cair, todo mês. Parabéns pra ele. Foi beleza. Ei, Pedro, tu não sabe de um. Ah, pois diga. Eu tenho um segredo pra te contar. E pode contar, eu quero botar o túmulo. E é? Tem certeza? Eu não conto pra ninguém, ó. Porque isso é um caso sério. Eu não conto, não. Eu vou dizer. Não tem aquela Raquel? Tem. Eu tô ficando com o marido dela. É, você tá pegando ele. Não tem aquele celular naquele dia que tu veio que tava aqui? Era pra ele. Quer dizer que tu tá pegando... Aham, mas tu não pegou ninguém, não. Não, não pegou ninguém, não. Posso só me andar com fofoca, rapaz? Eu confio em vocês. Tem mais? Tem. Ajudando? Foi. Tu não sabe de um. Se for fofoca, não sabe que eu não gosto de fofoca. Qual que é, amigo? Poxa, eu vou dizer porque tu é meu amigo. Se fosse outro cara, eu não dizia, não. Eu soube que coisa. Já tá pegando o Bernadão. Como você dá incrível que é essa? Bernadão tá ficando com ele. Agora não conta pra ninguém, não. Eu só contei pra tu porque tu é meu amigo. Aí tu sabe pra onde se fugir. Pois tá bom. Rapaz. Adão, tu não sabe nenhuma. O que foi, meu pai? Eu soube uma novidade ali, mas eu vou te contar. Mas não conta pra ninguém, não. Viu? Aqui é o turno. Coisado tá pegando o Bernadão. Que conversa é essa? Passando o rodo geral em Bernadão. Tá virado na gota. Mas nem conta pra ninguém, não, viu? Ó, tu sabe que tu é muito meu amigo. Morreu aqui, abafou. Guarda o segredo, viu? Aqui é o turno. Aqui é o turno, abafou. Ei, Queiroz. Ih, major. Tem um assunto pra te contar aqui. Um segredo. Pode contar. Ei, não sabe... Coisado? Tá pegando o Bernadão. Que conversa da molestia é essa? Sabe. É. Ah, rapaz, isso é conversa. Ó, agora não fala pra ninguém, não. Fica na tua, viu? Fica. Ainda pode dar problema. Aqui é mesmo que você não fala pra ninguém. Vocês sabem, viu? Não. Valeu. Pode deixar. Joaquim. Oi. Tem um segredo pra te contar. Mas não diga a ninguém, não. Não, eu não diga nada. Da minha boca não sai, não. Coisado tá ficando com o Bernadão. Oxe, o rato desconfiava. Pois é. Pois é, pode deixar que eu não diga a ninguém, não, viu? Fica na sua. Renata, tem um segredo pra te contar. O Coisado tá ficando com o Bernadão. Que conversa é essa? Não diga a ninguém, não, viu? Digo não. Pode ficar se preocupado. Não diga a ninguém, não. Tá bom. Eu vou lá. Tá bom, vai lá. Ei, Raquel. Oi. Mulher que você é minha melhor amiga. Meu Deus, o segredo pra te dizer, eu ia estar aqui dentro e chega pra entalado. Poxa, pois pode dizer. Tu fazia uma coisa. Hã? Coisado tá pegando o Bernadão. Que conversa é essa? Aham. Meu marido? Vim, foi que me dufero. Não, acredito no instante. Não ia dançar o Bernadão? Renata, que ela trepece. Não vai lá tirar essa foto. Mas eu vou lá, rapaz.